Salve, salve galera do YouTube, aqui quem está falando é o Kakaroto com mais um vídeo aqui do canal Então, eu gastei hoje 4.200 Poké Coins, então fique com o vídeo aí 254 Poké Coins, e como gastar, vamos lá, a gente está tendo aqui a liquidação, combo especial Mas a gente tem que usar assim, comprar o combo ultra especial aqui, de 1480 moedas Eu vou comprar este, que vem 17 passes de raid premium, 4 super incubadoras, 4 pedaços de poeira estelar E 4 ovo da sorte, esse está vindo ovo da sorte galera, tem que aproveitar agora, essa promoção de natal Que é dificilmente ela aparecer quando não tem nenhum evento, nenhum feriado Então, aqui ó, já vou começar comprando essa, vamos lá, usar Já gastando 1480 moedinhas, olha lá, 17 passes, 4 coisas, vamos lá Agora, próximo pacote que você deve, não deve né, para quem que gosta de chocar ovos Para poder tentar sair shiny no ovo da sorte, a gente tem esse aqui ó Nossa, esse aqui, é, trocaram as super incubadoras aqui, duas por ovo da sorte também Dava ultra brawl, ultra brawl, vamos lá Super incubadora, vem 8, que é bom demais, dá para você usar ela 3 vezes Ela corta pela metade o... o... a quilometragem dos ovos que a gente ganha No pox top, como o ovo de presente, qualquer um, de 2km, de 5km, de 7km, de 10km E vem 10 incubadoras de ovo daquela normal, igual a que a gente tem infinita Então, vou comprar esse aqui também, porque esse aqui também é bem bom também, para você usar Vamos lá Sobrou 1294, o que gastar com essa quantidade? A gente vem descendo aqui, ó Vai descendo, olha lá, ó Temos incubadora de ovo, super incubadora, custa 200 moedas Para você ver como compensa comprar aquele pacote, que tem 8 8 super incubadora, dá 1800 1600 moedas que tem que gastar para conseguir comprar por aqui Por lá você gasta pouco, compra e ganha mais itens Por isso que compensa esse... juntar moedinhas para poder comprar aquela... aqueles pacotes lá de ultra bônus É... ultra especial, aventuras e combo especial Vamos ver esse combo especial aqui Esse aqui também compensa, ó Tá vindo 2 ovos da sorte, 2 passe prêmio 2 super incubadoras e 1 módulo atrair Mas calma aí galera, que eu vou comprar outra coisa aqui, ó Eu pensei em comprar ela Mas vamos ver se vai sobrar Se sobrar, a gente compra ela Como a gente já ganhou 8 ovos da sorte A gente não precisa gastar com essa recompensa aqui, ó Que é 500 moedas, 8 ovos da sorte A gente vai gastar aqui, ó Com o módulo atrair Que agora a gente vai ter o evento da comunidade Vai ser um dos melhores... vai ser o melhor dos melhores eventos que já teve aqui no... no jogo Então... comprar esse daqui também, ó Tem 8 módulos Vai precisar de 680 moedinhas aqui, ó Vamos lá 8 módulos atrair Comprado Sobre os 600 pokecoins Olha, pra você ver como que gasta bastante Mas a quantidade de item É bem razoável Aí a gente vê aqui, ó Como o evento vai ser de vários pokemons A gente precisa de mais espaço na... 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 na bag Vou dar uma olhada aqui na minha bag Como que ela tá Vamos lá Pokémon Vamos ver como é que ela tá 1700 espaços Sobra... 260 espaços pra capturar pokémão Mas... mais pra frente eu vou fazer um vídeo talando minha bag E talando minha... Minha bag de itens Minha bag de pokémão e minha bag de itens Olha lá, ó Tem 1500 Eu vou gravar um vídeo talando as duas Vou comprar 10 mil pokecoins Pra poder gastar aqui, ó Pro próximo vídeo Não o vídeo que eu vou postar amanhã Mas sim... Mais pra frente aí, ó Até agora... tô duro Agora vamos lá Como gastar essas 614 moedinhas Aqui, ó A gente vai lá nesse combo especial Você vê, ó 180 moedinhas aqui, ó Tá louco, né? Esse aqui não Fiquei errado Vamos lá Combo especial Vamos lá Dois passes de raid premium Dá... 100, 100 Dá 200 moedinhas Duas subincubadoras Dá 400 Só as duas incubadoras Já custam nesse pacote Meu galera Não gastem com a super incubadora Sozinha Esperem juntar Junta 500 moedinhas E compra essa Que essa aqui já veio com ovo da sorte Vem com o modo da trair Super incubadora Essa aqui Essa caixa, quer dizer É a melhor que tem Tipo, da mais barata que tem Ela, pra mim, é uma das melhores Pra quem não consegue juntar Mais de mil moedinhas Não tem dinheiro Junta aí Gastar o quê? 50 moedas Você ganha Você vai gastar 10 dias Em 10 dias Você compra uma caixa dessa aqui, ó Que é muito melhor Do que ficar comprando Tipo, você junta 4 dias Pra comprar uma, né? Aí tem gift card Não é barato De 15 reais Tem gift card De 30 De 50 Você escolhe O que você consegue comprar Viu, galera? Não sai gastando Dinho à toa, não Porque o jogo já deixa Pra ganhar moedinha Vamos lá Comentar um pouquinho o som Ah, um Aron É bom pros doces, né? Olha aqui, ó Opa Vou capturar esse pincer Pra mim eu achava que o pincer Seria um pokémon bom Mas não é Também nunca usei Também nem sei se ele presta Vamos lá Não quer ficar, não Vou escapar mais outro É que tá ganhando uma frutinha Aí ficou O pincer foi pego Vamos ver o que tem por aqui Vamos ver se tem mais algum ovo que chocar Lembrando, ó Já coloquei as incubadoras Tudo pra funcionar já Vamos ir andando Se inscreva no canal Ative o sininho Curta Compartilha os vídeos com a galera Pra dar uma força aí E vamos ficando por aqui Vamos continuar pedalando aqui Ver se chocar como alguns eu vim É bom pra Stardust Stardust Tô voltando aqui pro serviço Uh... Ficco arsioz E... Uh... 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 Uh...